Foi nessa farmácia que fica no bairro Jardim Cambori, em Vitória, local onde aconteceu o crime. De acordo com os policiais que atenderam a ocorrência, o bandido chegou aqui entre 10 e 10 e meia da noite botando banca. Ele chegou aqui já quase na hora de encerrar os serviços da farmácia. Segundo o relato das vítimas para a polícia, o bandido já chegou aqui armado e botando banca. Elas contaram, as atendentes, farmacêuticas, gerente que estavam trabalhando na hora, que o cara entrou armado. E ele não foi atrás de produtos da farmácia não, como por exemplo um desodorante, um remédio, sei lá, um produto de limpeza, nada disso. Ele foi atrás do cofre, exatamente isso. O cara chegou aqui desesperado, pedindo para abrir o cofre, abre o cofre, abre o cofre. E realmente, de fato, a chave do cofre estava com uma das funcionárias, que ficou extremamente nervosa. E relatou para a polícia que não conseguiu fazer o que o bandido estava exigindo. De acordo com a polícia, o bandido passou aqui por esta rua lateral, que dá acesso à farmácia. Ele também foi embora pelo mesmo local que conseguiu passar na hora de entrar. Aí, minha gente, lá dentro do estabelecimento, a farmacêutica, a pessoa que estava, na verdade, com a chave, não conseguiu abrir o cofre. Ficou muito nervosa, começou a querer desmaiar, passou ali por um mal, por conta do nervosismo. E aí, então, essa pessoa passou a chave do cofre para outra funcionária que abriu. O bandido pegou todo o dinheiro que tinha lá dentro. A farmácia não anunciou qual a quantia que foi roubada, mas os policiais já disseram que esse bandido colocou todo o dinheiro na sacola. Também furtou, roubou, na verdade, o que tinha no caixa e conseguiu fugir aqui por essa rua.